Olá, tudo bem? Nessa sequência de vídeos, vamos explorar a fundo um tópico que é sempre muito frequente em todas as engenharias no Brasil. Que computador que você deve comprar para rodar o seu Solidworks? Que configuração de hardware que você precisa ter? Quais são as características que você tem que considerar? Um desktop normal ou uma workstation, uma estação de trabalho? Bem, para começar, eu creio que você, assim como eu, quando vê um desktop ou uma workstation ao vivo assim em cima da mesa, tem a mesma percepção de que por fora elas podem não se diferenciar muito, não é verdade? No entanto, meu amigo, eu posso lhe assegurar, quando você der uma olhada neles assim com cuidado por dentro, você vai ver que são sistemas muito diferentes e com propósitos de uso também muito diferentes. E eu vou entrar em detalhes sobre essas diferenças aqui nessa sequência de vídeos, para você saber exatamente o que comprar. Mas antes de entrar nesses detalhes sobre todas essas diferenças, eu já posso de antemão resumir rapidamente aqui para você, que as estações de trabalho ou as chamadas workstations vão lhe dar muito mais poder de fogo de processamento. Isso porque elas vão operar em um desempenho muito maior que os desktops. Porém, por outro lado, as workstations vão pesar um pouquinho mais no seu bolso. Agora, é claro que os desktop normais, claramente elas não vão conseguir entregar para você o mesmo desempenho que as workstations, é claro, né? Mas em alguns casos, elas podem sim trazer um bom custo-benefício. Isso se você não precisar de algumas características mais avançadas ou se os produtos que você for desenvolver no Solidworks não forem tão complexos ou muito grandes. Bom, o que você deve estar se perguntando agora é, quais são então essas características avançadas que geralmente estão disponíveis apenas em workstations e que não estão disponíveis em desktops? Bom, aí tem assunto pra caramba, porque são muitas características, mas aqui eu posso destacar algumas para você. Por exemplo, memória RAM com correção de erro, essa é a primeira. Ela corrige, basicamente, erros de memória antes mesmo que elas afetem o sistema e façam com que aplicações como o Solidworks fiquem instáveis. Discos em configuração RAID, para aumentar muito a segurança ou então o desempenho na gravação e na leitura de dados. E já que a gente está falando em discos, a gente tem também os discos em estado sólido, que também aumentam muito o desempenho de acesso aos seus arquivos no seu disco rígido. Também tem as as capacidades gráficas avançadas, como as placas de vídeo profissionais, que aumentam muito o desempenho gráfico do seu Solidworks. Na prática, meu amigo, existem muitas outras diferenças, muitos prós e contras entre desktops e workstations no uso do Solidworks. E aqui, a gente vai tentar abordá-las nessa sequência de vídeos e explicar em detalhes pra você entender tudinho. Para começar, aqui vai uma dica. Como linha de base para qualquer decisão sobre hardware, saiba que no site da Solidworks, a gente disponibiliza as configurações mínimas para o uso do Solidworks e seus produtos, tá certo? Aqui, nessa sequência de vídeos, a gente vai muito mais a fundo, muito mais no detalhe do que está no site, certo? Agora, mais uma coisa importante antes de você começar a já partir para o próximo vídeo. No final de praticamente todos os vídeos dessa sequência, a gente vai entregar para você um link para o material técnico especial para que você possa se aprofundar muito mais no assunto específico que está sendo tratado. Portanto, olha só, assiste o vídeo até o final, aprende mais sobre a melhor configuração de hardware para o uso do Solidworks, aprende mais sobre as diferenças entre Workstations e Desktops, faz o download do guia técnico e usa aí na sua empresa. Quer ver? Para começar, eu preparei especialmente para você um infográfico para detalhar as principais diferenças entre Desktop e Workstation. Acesse esse link aqui, que também está lá na descrição do vídeo, logo aqui embaixo, preenche os campos que ele vai solicitar e aproveita. Bom aprendizado!